Seu Senhor! Faça elevar o cosmo no seu coração E todo mal combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega a cruz frente assim, reservizar e realizar Com suas asas e um coração sonhador ninguém irá roubar Sem sei-ah, querendo das estrelas Sem sei-ah, nada a viver, oh yeah Sem sei-ah, unidos por sua força Sem sei-ah, pegados até vencer Faça elevar o cosmo no seu coração E todo mal combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega a cruz frente assim, reservizar e realizar Com suas asas e um coração sonhador ninguém irá roubar Sem sei-ah, querendo das estrelas Sem sei-ah, nada a viver, oh yeah Sem sei-ah, unidos por sua força Sem sei-ah, pegados até vencer Pega a cruz frente assim, reservizar e realizar Com suas asas e um coração sonhador ninguém irá roubar Sem sei-ah, querendo das estrelas Sem sei-ah, nada a viver, oh yeah Sem sei-ah, unidos por sua força Sem sei-ah, sem sei-ah Sem sei-ah, pegados até vencer Sem sei-ah Sem sei-ah Sem sei-ah Sem sei-ah Sem."